O meu nome é Hilda Martins da Silva, viúva do Virgílio Gomes da Silva, morto em 69, torturado e desaparecido até hoje. O meu sofrimento foi que eu fui presa também, tive nove meses presa, desses nove, quatro incomunicáveis, fui presa com três filhos, a menor tinha quatro meses, o outro tinha sete, o outro tinha oito. Então eles foram levados para o juizado de menores, ficou dois meses no juizado. A minha pequenininha pegou desidratação, foi internada no hospital, quase morreu, porque ficou muito um mês internada no hospital e tudo isso daí graças à ditadura. Quem fez isso daí foram os militares que prenderam uma mãe de família, mataram o pai e deixaram as crianças abandonadas, num lugar que não teve quase assistência. Meus filhos ficaram com a minha família, cada um ficou com uma irmã, até eu sair da prisão. Eu tive nove vezes presa, saí sem processo nenhum, que pra mim eu não fui presa, eu fui sequestrada, porque eles queriam só saber do meu marido. Eu não tinha nada com a luta, não tinha nada. Então eles perguntavam tudo sobre o meu marido. E a minha prisão foi uma violação, até hoje lá não tem nada sobre mim na prisão. Então eu considero isso um sequestro e esse sequestro eu acho que deveriam reconhecê-lo. E aí quando eu saí da cadeia, fiquei sendo perseguida, eu não me dava um trabalho, eu ia era que eu tinha já 40 anos. A luta da gente é agora procurar os restos dele. Estão esperando agora o resultado dos exames da alçada, pra ver se naquela alçada está lá mesmo ou não. Então me prometeram que se não tiver nenhum, se ele não tiver lá nessa alçada, não foram encontrados. Então vão fazer um monumento no cemitério, onde ele dizem que está enterrado, em homenagem a ele e espero que esteja em homenagem a todos os desaparecidos. E são muitos desaparecidos, não é só ele. São muitos desaparecidos e todos merecem uma homenagem, todos merecem ser encontrados ou reconhecidos pela luta que eles fizeram. E aí Obrigado.